Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é César, este é o meu canal de língua portuguesa e hoje a aula vai ser um pouco diferente. Eu vou explicar sobre a cultura grega. Hoje eu vou dar uma aula sobre mitologia grega. Vou contar algumas histórias da mitologia grega e mostrar essa cultura dos gregos, dos gregos antigos, para vocês conhecerem. É uma cultura muito linda, muito bonita, da Antiguidade Clássica, da Grécia Antiga e a história da mitologia grega traz vários acontecimentos de uma história interessante, são várias histórias. A mitologia grega é um conjunto de várias histórias em que traz, muitas vezes, explicações da origem do mundo, sobre como tudo surgiu e mostra a cultura da época, como os gregos viviam antigamente, os gregos da Grécia Antiga, mostra como eles viviam. E mostra justamente isso, a cultura da época, como que eles viveram. Então, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o apoio de vocês. Então, eu vou explicar essa cultura grega para vocês. Vou mostrar a cultura da Grécia Antiga para vocês conhecerem, né? A cultura dos gregos antigos, da Antiguidade Clássica. Como vocês podem ver, hoje eu estou vestido de uma forma um pouco diferente. Eu estou vestido à moda grega. Essa roupa aqui, essa roupa que o pessoal usava na época, eles vestiam essa roupa. É a roupa que os gregos usavam antigamente. Eles vestiam essa roupa. Era a moda da época. Essa é a moda dos gregos, dos gregos antigos. Eles usavam justamente essa roupa. Então, vamos começar. Então, antigamente, existiam vários povos no mundo. E um desses povos, que formava uma civilização, era os gregos. Era um povo que tinha a sua própria cultura e todos eles estavam unidos por essa cultura. Então, na Grécia Antiga, existia a cidade de Esparta, os espartanos, que eles se preocupavam mais com o físico, com as capacidades físicas do ser humano. Então, tinha a preocupação mais com o lado físico, o lado atlético, o lado físico, porque eles tinham essa cultura militar, essa cultura militar da guerra. Porque eles viviam em guerra, então precisavam de soldados e todos eles com uma capacidade física melhor, uma capacidade física superior, uma boa capacidade física para poder enfrentar a guerra. E existia isso em Esparta. E em Atenas, existia o... Era justamente o contrário. Enquanto que os espartanos se preocupavam mais com o lado físico, os atenienses de Atenas, em Atenas, as pessoas dessa cidade, eles se preocupavam mais com a inteligência, com a razão, com a sabedoria, tinham mais a preocupação com a cultura, com o conhecimento, com a sabedoria, com as artes. Por isso que nessa época surgiram vários filósofos, surgiu Sócrates, Platão, Aristóteles, vários filósofos que nós conhecemos, estudamos nas escolas. E artistas também. Existiam... Apareceram também vários artistas justamente nesse lugar, nessa época. Então, a mitologia griga, ela traz... traz uma... arrumando aqui a roupa aqui, ajeitando um pouco, para ficar melhor. Então, a mitologia griga, ela traz várias histórias, é um conjunto de várias histórias que explicam sobre a origem do mundo, como tudo surgiu, sobre a origem das coisas, como as coisas são, mostra a cultura da época. Então, a mitologia griga é formada por vários acontecimentos maravilhosos, acontecimentos maravilhosos, fantásticos e interessantes. É uma história que conta vários acontecimentos fantásticos e maravilhosos, em que nessa história, nessas histórias, essas são várias histórias, existem os personagens, que são vários personagens. E cada personagem tem sua própria característica. É um grupo de personagens que tem suas próprias características. Por exemplo, nessas histórias maravilhosas, nessas histórias fantásticas, tem os personagens que são deuses, que estão no nível superior aos outros personagens, eles estão no nível mais alto, no nível superior, os deuses. E tem os heróis, os heróis que são semideuses, que são filhos de um deus com um mortal, que são semideuses, os heróis. Por exemplo, o Hércules é filho da deusa Hera com um mortal. É um exemplo. E tem, além dos deuses, dos heróis, tem também os monstros. Os monstros, que surgiram desde o início, na mitologia griga. Então, eles fazem parte das histórias, porque são os vilões dessas histórias. Como toda história tem um herói, tem um vilão, os monstros são os vilões. Então, eles aparecem nas histórias como vilões, e os heróis são os mocinhos da história. São os salvadores, são os salvadores do mundo. São os que vão salvar o mundo dos vilões. E por isso que em muitas histórias, os heróis vencem os monstros. Mas essa vitória não é fácil. É com muita dificuldade, com muita luta e com muita dificuldade. Mas eles conseguem vencer, sim. Os deuses moravam no Monte Olimpo, que era um monte que existia na Antiguidade. Então, tinha Zeus, tinha Hera, tinha Deméter, tinha Apolo, tinha Artemis, tinha Eros. Eram vários deuses. Eram muitos deuses, então eram vários deuses. Os heróis, temos os heróis conhecidos, temos o Hércules, temos o Teseu, o Perseu, o Belorofonte, o Aquiles, o Ulysses, eles são vários heróis. O Ulysses participou da Guerra de Tróia, assim como Aquiles também participou da Guerra de Tróia, são heróis. E tem outros heróis conhecidos também. Os monstros, eles também fazem parte da mitologia grega, então cada um tem sua própria característica, os monstros. então é isso. Tem o deus, que é um personagem, que são os deuses, que no plural são vários deuses, tem os deuses, que são personagens superiores, estão em nível superior, tem os semideusas, tem os heróis, que são semideusas, que são a mistura de um deus com um mortal, que são filhos de um deus com um mortal, e os monstros que aparecem nas histórias. E tem também os personagens híbridos. Híbridos são pessoas, híbrido é uma coisa que é metade de uma coisa e metade de outra. Então os personagens híbridos, que são quase monstros também. Às vezes eles entram na classificação dos monstros. Mas eles são personagens híbridos. Híbridos que é metade de uma coisa e metade de outra. Então os híbridos são os centauros, que é metade homem e metade cavalo. As sereias, que é metade mulher e metade peixe. Os sátiros, que são metade homem e metade bode. Esses são os personagens híbridos, que é metade de um e metade de outro. Um outro personagem híbrido conhecido é o Minotauro, que ele é metade homem e metade touro. Ele foi derrotado pelo Teseu, dentro de um labirinto. Porque o labirinto foi construído por Dédalo. E esse labirinto construído por Dédalo, o Teseu entrou dentro do labirinto para matar o Minotauro. Ele entrou com um novelo de linha. E entrou com esse novelo de linha, dado pela princesa Ariadne, filha do rei Minos, da Índia de Creta, para poder entrar no labirinto e matar o Minotauro. Ele entrou no labirinto com esse novelo de linha e conseguiu derrotar o Minotauro. Conseguiu matar o Minotauro. E matou o Minotauro. Que era um terrível monstro, que ficava dentro do labirinto. Que as pessoas entravam e ele devorava as pessoas que entravam. E aí Teseu entrou e matou o Minotauro, que é um monstro metade homem e metade touro. Então, essa é a história do Teseu, que matou o Minotauro. Tem a história do Perseu. O Perseu, ele entrou numa gruta, numa caverna. Um espelho dado pela Atena. É um escudo que tinha um espelho. Na verdade, muitos dizem que era um espelho. Outros dizem que era um escudo. Mas era um objeto que refletia a imagem da pessoa. Então, eu prefiro que ele tivesse aqui um espelho. E o Perseu entrou dentro do labirinto com um espelho. E ele conseguiu matar a Medusa. A Medusa é uma mulher que tem o cabelo de cobras. De serpentes. Então, na cabeça eram várias cobras. Várias serpentes, várias cobras. Então, era uma mulher que no lugar do cabelo tinha cobras. Então, era um cabelo de cobras. Alguns dizem que era um cabelo de cobras. Eram várias cobras na cabeça dela. Então, era a Medusa. Existiam outras também que tinham cabelo cheio de cobra também. Uma cabeça cheia de cobra. Mas a mais conhecida, a personagem que tem uma cabeça cheia de cobra mais conhecida é a Medusa. Porque todas as pessoas que olhavam para ela, transformavam em pedra. Então, quando ele chegou dentro da gruta, da caverna, ele viu várias estátuas. E eram pessoas que entraram lá e olharam para a Medusa e ela transformou todos eles em pedra. Só que o Perseu, em vez de olhar diretamente para ela, ele mostrou o espelho para a Medusa. E aí, automaticamente, a Medusa se transformou em pedra. E aí, ele cortou a cabeça dela e jogou no mar. Aí, do mar, saiu o cavalo Pegasus. Saiu o cavalo Pegasus. Que depois, posteriormente, o Belorofonte, outro herói, que encontrou esse cavalo e saiu voando com esse cavalo. Que é o Pegasus. Então, ele virou o cavalo do Belorofonte. O Belorofonte, ele encontrou a quimera. A quimera é um animal, é um monstro que é metade, que tem três cabeças. Tem a cabeça de cobra, cabeça de cabra e cabeça de leão. Três cabeças. Cabeça de leão, cabeça de cabra e de cobra. E essa quimera, o Belorofonte conseguiu derrotar ela. Conseguiu matar ela. Porque ele estava caminhando e encontrou esse monstro no caminho e conseguiu matar esse monstro, que é a quimera. Voltando à história do Minotauro. Só para concluir a história do Minotauro. Quando o Tezio matou o Minotauro, o Ícaro estava dentro do labirinto. O Ícaro e o Dédalo. E eles não tinham o novelo de linha para sair do labirinto. Mas o Dédalo e o Ícaro construíram asas de cera e saíram voando do labirinto. Saíram voando. E quando eles estavam chegando próximo do Sol, Dédalo falou para o Ícaro, Dédalo é o que construiu o labirinto do Minotauro. O arquiteto que construiu o labirinto do Minotauro. A pedido do rei Minos. E o Dédalo deu o conselho. O Ícaro não se aproximar do Sol. Mas ele desobedeceu. Ficou maravilhado com o Sol. Desobedeceu. E os raios do Sol derreteram. Derreteu as asas do Ícaro. E o Ícaro caiu e morreu no mar. Aí tem a história da Esfinge. Que quando o rei Édipo, que estava caminhando em cima de uma montanha, ele encontrou esse monstro, essa Esfinge. Essa Esfinge é um monstro que tem um corpo de leão, cabeça de mulher e asas de águia. E quando ele encontrou essa Esfinge, ela bloqueou o caminho da passagem dele. E ela disse o seguinte, você só vai passar se responder uma pergunta. Se você responder certamente, corretamente, você passa. Se não, você morre, eu te devoro e você morre. Aí ela disse, decifra-me ou devora-te? A Esfinge disse para o Édipo. Aí o Édipo, aí ela perguntou, ele perguntou qual é a pergunta. Aí ela fez a pergunta. Qual é um animal que anda de quatro patas de manhã, duas patas de tarde e três patas da noite? Aí ele pensou, 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 qual é o animal que anda quatro patas de manhã, duas de tarde e três de noite? É o homem. Aí ela descobriu, aí ela viu que realmente acertou e ela se jogou lá de cima e morreu. Ela se matou a Esfinge. Ele passou pelo caminho normalmente. Essa é a história da Esfinge, né? Porque é o homem, né? Porque de manhã, quatro patas, porque ele é criança e vai gatinhando, quatro patas. À tarde, que ele já é adulto, ele lê dois pés. E quando está mais velho, ele lê três pés, porque ele lê dois pés, mas uma bem galinha, que forma os três pés. Então, é essa história da mitologia griga. Tem mais outras histórias conhecidas que eu posso apresentar para vocês, para vocês conhecerem. Essas são as que eu mais conheço. Tem a história do... Deixa eu ver outras histórias. É, tem a origem da Olimpíada, né? A Olimpíada surgiu em homenagem ao deus Baco, o deus Dionísio, que as pessoas faziam essas festas em homenagem a ele, né? E aí surgiu as Olimpíadas. O que mais? E outras coisas, né? Que os gregos criavam as histórias, né? Então, essas são as histórias mais conhecidas que eu conheço. Tem outras também, que eu não estou lembrando no momento. Mas é o momento que eu estou conhecendo, mas é esse meio... Ah, tem o Aquiles, né? Que ele estava enfrentando o gigante na Guerra de Troia. Aí o... Aí ele se jogava as flechas, a flecha pegou lá no pé dele e ele conseguiu. Ele não se salvou. Porque ele pegou lá... Então, é isso aí. Essas são as histórias que são mais conhecidas dessa época. tem outras aí que eu posso apresentar para vocês, para vocês conhecerem. E... Essas são as mais conhecidas. Tem do... do Olysses, que ele estava navegando pelo mar e aí ele encontrou vários monstros, como ciclopes, que são monstros que tem o olho na testa. Então, é isso aí, pessoal. Então, essas aí são as histórias mais conhecidas. É isso aí. Tchau.